Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vai estar muito bom o papo aqui, papo reto, vamos mandar um papo reto agora? Vamos, então pra mandar um papo reto mesmo, bacana, se você estava pedindo atenção, hein? Você pode acessar que tem vídeos desse MC que vai entrar agora, tem vídeos, nós vamos postar um monte de bate-papo com ele, de apresentações dele. Então pela primeira vez no programa do Jacaré, depois de atender milhares e milhares de pedidos, vem aí, MC Lom, vem pra cá, Lom. É sucesso, Brasil, Brasil, Brasil. Valeu, rapaziada, é verdade, é mentira, tu vai ver como que é, é quem? MC Lom, chapacete, no programa do Jacaré. Eu tô rimando, eu tô cantando, tu tá ligado, é o bonde da baixada, nós só pede paz, tá ligado, primeiramente, pra todas as quebradas, mano, tá ligado? Pros MC que se for aí, mano, vou deixar aquele forte abraço, esteja em paz com Deus, vamos que vamos. MC Lom, só lembrando que a gente tá no Brasil todo, e sabe como? Desse jeito. Quando nós chega, nós apavora, de R6, de Corolla, perde o brilho da, e nota que minha é de foda, meu bolso tá um aquário, é disso que elas. E as novinha, chora, que chora, novinha, chora, novinha, novinha, chora. Atraquei no Jacaré, com a capa e de rodas novas, te levei pro camarote, saquei da Soli, e as novinha, chora, que chora, novinha, ô novinha, novinha. E no pião, tô de 600, na porta da tua escola, tu já tá perdendo a linha e todas as tuas amigas, olha. Quando nós chega, nós apavora, de R6, de Corolla, perde o brilho da, e nota que minha LED é foda. E o bolso tá um aquário, é disso que ela, e aí, jacaré, chora, que chora, novinha, chora, novinha, novinha, chora. Atraquei aqui no Jacaré, com a capa e de rodas novas, te levei pro camarote, saquei da Soli, e as novinha. MC Lão, Chapaquente, pra vocês aqui nesse instante, tá ligado? Tamo junto.